Eu faço a vida recordando de tudo quanto ainda enchei Meu pequeno cachoeiro e eu só penso em um dia Que saudade dessas terras, entre as terras doce e terra Mais um domingo, dia 14 de junho de 2015 Meio dia e 24, exatamente as horas Então nós vamos iniciar mais um dia de aula Um dia de experiências trocadas, vividas E principalmente um dia de entrevista Porque é raro a gente conhecer uma pessoa com bastante competência Capacidade para instrumentos E também a humildade de ter tanto conhecimento E poder compartilhar com as pessoas de uma forma simples E que não deixem as pessoas para baixo Quem está iniciando ou quem já toca também Então é um grande prazer estar com o professor Jorge Mais um dia de aula e também mais um dia de entrevista Obrigado Marquinhos, é um prazer ter você hoje aqui Em nossa humilde escola de música Onde aqui realmente se aprende Se aprende a primeira coisa, a humildade Depois então vem a música, vem o canto Vem a educação de voz, vem tudo Isso é muito simples, é muito bom, é muito importante Então eu queria iniciar fazendo umas perguntas simples E no decorrer da entrevista A gente vai trocando experiências Vai pegando e mudando o rumo da história E transformando também, que tudo se transforma Nada é definido assim Então eu queria saber de início Como você iniciou na música Como você, as dificuldades que você teve Qual o seu professor E quem assim te desanimou na música E quem te animou também Então eu queria saber sobre isso Querido Marquinhos Querido público brasileiro E por que não universal A música é uma coisa mais importante na vida de cada pessoa Quem pensa em música 24 horas, como eu penso Eu respiro música Eu canto, eu toco Eu vivo música Noite e dia Eu amanheço respirando música E anoiteço respirando música A música em minha vida apareceu assim Aos oito anos eu me lembro como hoje De sete para oito anos eu não podia ver alguém com violão Que eu queria aprender a tocar Eu queria aprender a compor, a cantar Educar minha voz Que ninguém nasceu com voz educada Mas com o tempo Basta querer Tudo é possível àquele que crer Assim diz a Bíblia Sagrada E a música tem dois caminhos O caminho do bem e o caminho do mal Aquele que prefere o caminho do bem É um caminho estreito É um caminho estreito É uma porta estreita É difícil É dificultoso É trabalhoso Mas quem perseverar até o fim Quem perseverar Conseguirá Caro amigo Marquinhos Eu tive o prazer de estudar Nas melhores escolas de São Paulo Carlos e Afelite Foi lá que eu estudei Foi lá que eu fiz faculdade E é lá que até hoje eu dou aula de música Até hoje Tenho mais de 50 anos de música E tenho mais de 40 anos que eu dou aula Foi lá que eu aprendi E agradeço a Deus no primeiro lugar A Deus E depois ao meu querido Professor e maestro Carlos e Afelite E nessa época que você estava estudando Qual a maior dificuldade que você passou? E eu queria perguntar assim O que te animou mais assim A continuar nessa vida da música, né? Porque o caminho do músico é muito difícil, né? Porque às vezes o pessoal pensa Que um cantor está cantando na televisão A vida do músico é fácil Pô, o músico só canta e ganha muito dinheiro Mas isso é a parte comercial da coisa, né? Eles vendem a ideia De que o músico vive bem Mas assim, qual a maior dificuldade que você tem? A princípio, caro amigo Marquinhos A princípio Foi difícil Eu sou gráfico Eu trabalhava em gráfica Eu sou impressor gráfico Design gráfico E eu passei muitas dificuldades Que trabalhar numa gráfica Oito horas por dia Até chegar em casa O trabalho Daria doze, treze horas Durante o dia Para estudar música clássica Para Cantar Para aprender realmente um bom instrumento Não era fácil Muitas das vezes eu estava estudando E os olhos fechando De sono De canseira De cansaço Mesmo assim Quantas vezes eu pensei em desistir Mas eu fui forte Eu não conseguia parar De estudar música Muitas vezes eu cheguei a tirar as cordas Do violão E guardar as cordas Para desistir A canseira O cansaço era tanto Era muito Mesmo assim eu fui forte E eu fui até o fim É graças a Deus E a escola que eu estudei Academia Carlos e Aferite Que eu cheguei Aonde estou hoje Eu sou conhecido Bastante conhecido Aqui na cidade de Suzano Estou na internet Com mais de 50 vídeos Você é um amigo É um aluno meu Um aluno Um amigo Um professor Já se tornou professor musical Você Então Marquinhos É o seguinte Marcos Vinícius Você Desculpa Você está comigo Há dois anos Você está sabendo Da minha história Você sabe Do meu cotidiano Não é fácil Não foi fácil O meu começo Mas eu persisti E aquele que persevera Até o fim Ele consegue Hoje eu canto Nas praças públicas Nas conduções No trem No metrô Em qualquer esquina Que alguém pede Para que eu toque Em vez de eu tocar uma música Eu toco 10, 20 músicas Eu nunca Eu não sou aquele tipo Do músico Que escondo para mim O que eu sei Não Eu quero mostrar Para todos Que queiram Principalmente aprender Que eu não nasci professor Eu virei professor Porque Deus quis E eu lutei para isso Eu lutei para isso Então escuta só Se eu aprendi bem Eu quero ensinar melhor Do que eu aprendi E é por esse motivo Que eu digo Gente A música é uma saída Quantos alunos Eu já tive até hoje Marquinhos Que eram drogados Eram viciados Saíram das ruas Saíram das drogas O vício Para se tornar um músico Muitos e muitos alunos Eu tive Que os pais Vieram aqui na minha escola Na minha residência E pediram Tira meu filho da rua Professor Jorge Ele é drogado Ele usa droga Ele tem má companhias Más companhias E eu assim fiz Dando aula para os alunos Eles saíram Das más companhias Eles saíram das drogas Saíram dos vícios E hoje são músicos Muito Sabe Conceituado Na cidade de Suzano E por aí afora Em qualquer parte do país O Brasil Que é nosso país E Completando Complementando Essa ideia De saber O seu início Na música Que foi bem difícil Também Queria que você Mostrasse um pouco Do seu trabalho Ou Uma música Que marcou Muito sua vida E marca até hoje Uma música Que você Sente assim Que é Faz parte da sua vida Conta a sua história Ou conta a sua evolução Na música Eu me lembro Como hoje Eu tenho O Roberto Carlos Que na minha opinião No meu conceito Musical No meu ponto de vista É um dos maiores E melhores cantores Do país Do nosso Brasil É o Roberto Carlos Em termos de musicalidade Em termos de divisão musical O Roberto Não deixa pra ninguém Ele realmente é o melhor O Roberto talvez Não seja um bom músico Um dos melhores músicos Mas como cantor Como compositor Ele é um dos melhores Intérprete A voz que o Roberto tem O tempo O contratempo Que ele tem Nas canções Que ele canta Naquilo que ele faz No cotidiano dele Pra mim Eu me inspirei muito No Roberto Carlos Há 40, 50 anos atrás Quando o Roberto Ainda estava começando E olha O Roberto Na minha opinião É um dos melhores Essa música aqui Não é dele Mas ele gravou Olha só Olha aqui Preste atenção Esta é a nossa canção Vou cantá-la Seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais Você voltou Pra me tirar Da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Esta nossa canção O que é a sua maior inspiração Assim na música É a coisa Da vida Assim De amor Ou O negócio De você viver Uma vida que você gosta Na música Ou você tem Alguma coisa Assim Que Que marca Mesmo Assim Sua vida Pra você Continuar na música Ou você acha Que a música É uma coisa Que Deus colocou Na sua vida E você Teve que viver Aquilo Sua vida inteira Caro amigo Marquinhos A música É tudo Na vida De cada pessoa De cada ser humano Pra você ter uma ideia O canto dos pássaros É música O som dos ventos É música O som da chuva É música Tudo é música O que seria do mundo sem música Tudo é música Uma trilha de novela Tem que ter música Uma trilha de um filme Tem que ter música A vida de um casal amorosamente Tem que ter música Tudo é música Tudo se move através da música Então é o seguinte A música para mim é tudo É tudo porque O que seria de mim O que seria do humilde Professor Jorge Não é que eu seja humilde Eu procuro ser O que seria do humilde Professor Jorge Se não tivesse a música Eu por exemplo Eu dormi Embaixo de viadutos Eu morei em favela Eu comi Alimento De lixeira Lixeira Do lixo mesmo Eu não tenho vergonha De falar pessoal Telespectadores Eu não tenho vergonha De falar Fui muito pobre Muito pobre Eu comia Cheguei a comer alimentos Me alimentar De lixeira Passava aquele casal No Jardim da Luz Centro de São Paulo Jardim da Luz Eu dormia ali Embaixo de viaduto Ali na estação Do Jardim da Luz A Luz Jardim Onde tem a estação ali De três Eu dormia ali Comi muitas vezes Alimento De lixo Passava aquele casal E eu tudo isso aí Com 15 anos de idade Com 15 anos de idade Pessoal Eu fui muito pobre Hoje eu sou rico Primeira riqueza É espiritualmente Depois vem a riqueza Materialmente Eu tenho tudo Eu não posso reclamar Me queixar de nada Eu só devo agradecer a Deus Nosso Senhor Pelo que eu tenho Por tudo que tenho Tanto é que em minhas orações Eu faço assim Para você que é músico Ou não é músico Que seja músico ou não Agradeça a Deus assim Obrigado Senhor Por cada segundo Minutos Dias Semanas Meses e anos De minha vida Porque cada dia que passa É uma vitória O Raul Seixas Às vezes eu escuto também Todo mundo tem que reclamar Mas é que se agora Para fazer sucesso Para vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Ela é uma música Que trata da época Da ditadura Uma época difícil Para o Brasil Uma época difícil Para o pessoal Principalmente para a juventude Estudantes Professores E a história se repete Com o tempo A história se repete Igual se repetiu Na ditadura A repressão militar Mas agora se repete De forma Que eles conseguem Manipular a população Igual os programas Sensacionalistas Como Marcelo Rezende Assis negócios Linha direta Essa polícia 24 horas Cidade alerta Eles conseguem Manipular a população Colocar a polícia Para reprimir E a população Ficar a favor Então há um tempo Você fez uma música Sobre a corrupção No Brasil Que você fala Sobre o voto mesmo A solução Para todos eles Vão dar Vão prometer E nada vão fazer Então eu queria Que você pegasse Mostrasse E também contasse Ou se você quiser Fazer primeiro Contar a história Para depois Cantar a música Pode ser feito Se você conseguir Lembrar a música Caros Marquinhos E caros Espectadores Telespectadores O nosso país Não é só o nosso país É o mundo inteiro Está Uma corrupção Tremenda Só tem Políticos Que quer levar Vantagem em tudo Eles pegam Tudo para eles Enquanto A nação Fica A Deus dará O nosso país Brasil por exemplo O nosso país É o país mais rico Do mundo Onde não tem Grandes terremotos Onde não tem Grandes Abalos de terras Onde não tem Tanta desgraça Como tem Nos países Lá fora Mas infelizmente A corrupção É tremenda Então quando eu fiz Essa música aqui Eu escrevi Essa música Essa letra Especificando Muito o que acontece Em nosso país Então eu falo Dos políticos Corruptos Que existem No plenário Só tem ladrões Hoje É democracia Nós podemos falar Só tem ladrões E aqueles Que não roubam Com as mãos Só de ver E aceitar O seu amigo Roubando Se tornam igual Deus te fala Na Bíblia assim Diz-me com quem andas Que te direi Quem tu és Se eu Homem de bem Eu sou professor de música Eu procuro ser um homem de bem Se eu ando com um marginal Um ladrão Eu vou me comparar a ele Se uma mulher Por mais casada E decente que seja Anda com uma prostituta Ela vai se comparar a ela Então essa música Que eu fiz Essa letra É só você analisar Escuta só gente A solução Para todos Eles vão dar Quando eu falo A solução Para todos Eles vão dar É os políticos Eles dão solução Para todos Mas na verdade Eles roubam Tudo Só dá solução Para eles Eles roubam Tudo Que você tem Tudo Nós pagamos imposto O nosso país Brasil É o país Que mais paga imposto No mundo Por tudo Você está pagando imposto Agora nós estamos em 2015 Veja bem o que a presidenta Fez conosco Esse ano Ela tirou Chama-se desaposentação A coitada da viúva Não pode mais Ter duas aposentadorias De um salário mínimo Cada uma Dela e do marido Ela tem que ter Só uma aposentadoria Enquanto eles Enquanto os políticos Podem ter cinco Seis Oito aposentadorias Gente A coisa em nosso país É muito séria E eles trabalham Menos de vinte anos Para conseguir aposentadoria Exatamente A coisa Enquanto Enquanto eles pegam E fazem a medida Da aposentadoria Com a taxa De Mortalidade Da população Igual Eles pegam A taxa de mortalidade Que é Setenta e seis anos Eles mudam A aposentadoria Para setenta e seis anos Então a pessoa Quando morrer Vai receber É um absurdo O político Que trabalha Oito anos Tem aposentadoria Por que que o Trabalhador Que trabalha muito mais Que eles Trabalha um pesado Só pode se aposentar Com trinta e cinco anos E agora A presidenta nossa Dilma O certo Tirou a aposentadoria Desaposentação Chama-se Quer dizer A viúva Se o marido Se o marido morrer Ela não tem direito A segunda aposentadoria Ela só tem direito A uma Ou a dela Ou a dele Ela tem a opção De escolher Ou a dela Ou a dele Quer dizer Eles podem se aposentar Com cada oito anos De mandato E só Os trabalhadores Que tem esse direito Onde é que está O direito iguais Onde é que está A nossa democracia Onde é que está A constituição Que são os direitos iguais Então eu tomei a liberdade E fiz uma música assim É falando com todos os políticos Aqueles que não roubam com as mãos Mas que vê o companheiro roubar E aceita Se tornam igual Não adianta Não tem santinho nenhum Todos Não escapam Não escapam Todos Essa música que eu fiz Só tem ladrões Aí o escândalo da Petrobras Pessoal Nós estamos em 2015 O escândalo da FIFA Jogo de futebol Que gastaram tanto dinheiro Em nosso Brasil Para fazer uma Copa do Mundo aqui Que foi um fiasco Foi um fiasco Foi uma vergonha nacional Mundial Gente A coisa é séria Então ficou assim A solução Para todos Eles vão dar Vão prometer E nada vão fazer Sendo eleito Até uma ponte Vão fazer Se não tem rio Eles fazem rio Vocês vão ver A solução Para todos Eles vão dar Vão prometer Mas nada Vão fazer Sendo eleito Até uma ponte Vão fazer Se não tem rio Eles fazem rio Vocês vão ver O povo já estão de sábio cheio E vocês não se tocam A solução Para quem? E olha, isso não é democracia Democracia vereadores Para quem? E olha, isso não é democracia Democracias prefeitos A solução pra todos eles vão dar Comprometer, mas nada vão fazer Sendo eleito até o aponte vão fazer E se não tem rio eles te fazem rio, vocês vão ver A solução pra todos eles vão dar Comprometer, mas nada vão fazer Sendo eleito até o aponte vão fazer E se não tem rio eles te fazem rio, vocês vão ver O povo já está um destaque cheio E vocês não se tocam nem querem E o pior isso não é democracia Democracia, presidentes para quê? Pior isso não é democracia Democracia, senadores para quê? Pior isso não é democracia Democracia, governadores para quê? Pior isso não é democracia Democracia, deputados para quê? Pior isso não é democracia Democracia, vereadores para quê? Pior isso não é democracia Democracia, prefeitos para quê? Música 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 Boneco quase humano, humano quase boneco Você fez da sua vida um tremendo peteleco Boneco quase humano, humano quase boneco Você fez da sua vida um tremendo peteleco Peteleco, 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 peteleco Você fez da sua vida um tremendo peteleco Peteleco, 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 peteleco Você fez da sua vida um tremendo peteleco Você mexeu em seu nariz, mudou seu corpo como bem quis Agora estás em outra dimensão e você será julgado ainda nesta geração Agora estás em outra dimensão e você será julgado ainda nesta geração Boneco quase humano, humano quase boneco Você fez da sua vida um tremendo peteleco Boneco quase humano, humano quase boneco Você fez da sua vida um tremendo peteleco Peteleco, 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 peteleco Você fez da sua vida um tremendo peteleco Peteleco, 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 peteleco Você fez da sua vida um tremendo peteleco Você mexeu em seu nariz, mudou seu corpo como bem quis Agora estás em outra dimensão e você será julgado ainda nesta geração Agora estás em outra dimensão e você será julgado ainda nesta geração Agora estás em outra dimensão e você será julgado ainda nesta geração Agora estás em outra dimensão e você será julgado ainda nesta geração Agora estás em outra dimensão e você será julgado ainda nesta geração Agora estás em outra dimensão e você será julgado ainda nesta geração Coloca silicone, tira silicone, mulher emborrachada que futuro tem você Toda se esliponada que futuro tem você Toda se esliponada você vai apodrecer Toda se esliponada você vai apodrecer Porque você mexeu na bunda que Deus criou Você não deu valor, você não deu valor, porque você mexeu nas coxas que Deus criou Você não deu valor, você não deu valor, porque você mexeu nos peitos que Deus criou Você não deu valor, você não deu valor Coloca silicone, tira silicone, mulher emborrachada que todo tem você Coloca silicone, tira silicone Mulher e borrachada que o futuro tem você Se liga, e o inning para mão de Ryabara e borrachada que o futuro tem você Lá, vi, lá, mi, a casa dos meus sonhos é feita de ilusão E vivi sempre cheia de amor, amor e solidão Eu sei que este sol virá para aquecer Minha alma que sempre vai esperar Que um lindo alvoecer A casa dos meus sonhos é feita de ilusão E vivi sempre cheia de amor, amor e solidão Eu sei que este sol virá para aquecer Minha alma que sempre vai esperar Muito alvoecer Minha alma que sempre vai esperar 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 Obrigado.